Música Hoje tem café? Tem? Tem! Você quer uva? Não, quer café! Você não pode tomar café? Ele pode? Não pode! Uma olhada do começo! E vai na outra! Mãe, estou escrevendo este recado Porque Maria Júlia comportou-se mal hoje Como nunca tinha visto A gente vai pegar ele A gente vai pegar ele Por quê? Porque ele é mal E a gente? É mal também Música Se a bunda tiver esse movimento A gente conversa, tá? Você não pode falar palavrão não, né? É, não pode Não pode falar Qual os palavrão que não pode falar? É Rapariga Que mais? Música E a frase do dia é Se você não pode ajudar Atrapalhe O importante é participar Se a bunda tiver esse movimento A gente conversa, tá? Música A gente conversa, tá? A gente conversa, tá? Gostoso, seu gostoso Não, gostoso Gostoso, gostoso Gostoso nós dois num quarto, comendo lanche, tomando coca Assistindo Dora, rindo de tudo, várias fofocas Bebem mais coca, você é hot e no fundo toca DJ Bom dia, boa tarde, boa noite Vai um gole d'água ou vai me engolir no seco? Yeah!